O amor é real quando a gente se dá por inteiro Num simples toque das mãos ou palavras que venham de dentro Nos faz fortes soldados rumo à conquista Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura o amor O amor não traz dor Tudo pode e tudo supera É um bom real, não quer ver o mal Nada pode matar, nem distância Nada é barreira Nos faz fortes soldados rumo à conquista Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura o amor 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 O amor